Desde o dia 25 de Agosto que o WhatsApp teve uma alteração na política de utilização. Isto significa que o seu número de telemóvel e outra informação vai ser cedida para o Facebook, mas pode alterar esta informação. Eu vou mostrar aqui no site de ajuda da WhatsApp mais informações sobre esta alteração e que deve revê-la. Então, se nós acedermos aqui às questões frequentes do site do WhatsApp, diz aqui que nós podemos alterar a informação que está a partilhar. Desde o dia 25 de Agosto que no seu WhatsApp apareceu um ecrã como este. Portanto, a dizer que o WhatsApp está a atualizar os seus termos de política de utilização e depois tem aqui um botão verde a dizer aceitar, o que provavelmente quase toda a gente fez. Carregou no botão verde. Se ainda não acedeu ao WhatsApp desde o dia 25 de Agosto, clique na opção ler mais, a opção por baixo do botão verde, as letras pequeninas, clique nessa opção e vai aparecer aqui este ecrã onde pode desativar esta checkbox onde não autoriza que o Facebook fique com os seus dados, nomeadamente o número de telemóvel. Neste caso irá desativar então e depois faça aceitar. Se já fez aceitar neste ecrã anterior, tem 30 dias para alterar. Portanto, provavelmente já aceitou e agora tem 30 dias, portanto até dia 25 de Setembro de 2016, para alterar e deixar de partilhar. A outra opção é aceder às configurações do seu WhatsApp, depois na opção conta e onde diz compartilhar os dados da conta, pode então desativar esta opção e guardar. Portanto, com esta alteração, nas definições da sua aplicação na conta do WhatsApp, pode deixar de partilhar o seu número do telefone com o Facebook e assim manter tudo como estava antes. Caso não faça esta alteração, os seus dados passam a ser partilhados com o Facebook e por isso podem ser utilizados para outros fins, nomeadamente para fins de segmentação de publicidade ou outras utilizações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho